Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vinas na área, seja bem-vindo aí em mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou falar de talvez alguns de risada, talvez alguns se identifiquem. E aí, é mais uma história aí que fica aí no canal, mais uma história aí a ser compartilhada, né? Eu acho que a galera das antigas vai se identificar com esse vídeo, porque... Nossa, foi derrota total, cara. E foi engraçado, hoje a gente ri desse problema, tá? Mas na época, pô, cara, a gente chorava. Quase chorei, parecia que tinha morrido alguém. Então, se você, porra, quiser saber o que é, já dá esse like aí, já deixa esse like aí no canal, já se inscreve. Dá essa força aí pro Vinas aí. Eu tô gravando, pessoal, desculpa a qualidade do vídeo aí, tá? O som deve tá bom, porque eu tô num headset maneiro, mas o áudio, a imagem não tá muito legal, porque eu tô gravando da tela do celular, vou parar de balançar aqui, que... Eu tô gravando da tela de um celular, do meu celular, entendeu? Que a câmera tá com a bateria fraca e a câmera geralmente fica um pouco mais distante, tá? Então solta a lévinheta e vambora pra história. Tem história nisso aí. Como vocês já devem ter visto aí no thumbnail do vídeo, mais ou menos é a história de... Quando me baniram, né? Quando a Microsoft me baniu, o dia que eu fui banido, tá? Foi banido pela Microsoft, pessoal. Tá? Eu já fui banido. Um belo dia. O ano era 2009, pessoal. O ano era 2009 e a Microsoft estava fazendo uma limpeza em sua... Em alguns Xbox, né? Que ela já... A Microsoft, ela já tava já por dentro de que o Xbox, né? Era o videogame ali que... Era como se fosse o sucessor dentro do mundo pirata, né? O Xbox 360, ele entrou como sucessor do Play 2, pessoal. Tá? Não vão me tacar pedra, achar que eu não sou nenhum... Não tô falando nenhuma banalidade aqui. Até porque o desbloqueio do Play 3, ele veio bem depois, tá? Se não me engano, o desbloqueio do Play 3 veio em 2010. Tá? Já tinha alguns indícios, né? Mas quase ninguém tinha acesso. Tá? Começou o pessoal ter acesso mesmo no ano de 2010, 2011, entendeu? E o Xbox 360 já tinha desbloqueio. Eu lembro que eu comprei o meu... Eu comprei o... Eu já tive vários 360, né? Eu comprei o meu em 2006, né? E já veio desbloqueado, tá? Então o ano era 2009, vamos lá. O ano era 2009 e uma onda de banimento de 600 mil a 1 milhão de Xbox, tá, pessoal? Eu não tô aqui blefando, não tô aqui falando... É... Sem brincadeira, cara. Foi de 600 a 1 milhão. Essa varredura, né? Essa limpeza aí da Microsoft foi liderada, né? Foi liderada pelo Major Nelson, tá? O Major Nelson, né? Que na época era muito conhecido, né? É... Foi... Ele... Ele era como se fosse assim... Ele tinha outra função, claro. Mas era como se fosse o Phil Spencer hoje, né? Era um dos caras que botava a cara tapa lá, entendeu? E aparecia lá em videoconferência, né? Nas feiras, etc. E foi liderada por ele. Ele foi enfatizando na época no Twitter, né? Que tava fazendo isso, tava cumprindo mesmo. Ih, rapaz, a gente xingou muito esse cara aqui no Brasil, tá? E... Você pensa que não, mas muitos estrangeiros foram banidos, não é? Em próprio americano. O americano, ele faz o seguinte... Eu tinha vídeo na época, né? Dos americanos tacando o console pela janela, mano. É... Entendeu? E foi engraçado, cara. Porque, assim, a mensagem chegava pra você, né? Ela... Chegava dizendo tudo em inglês na época, né? E a internet... A gente já tinha internet, tinha uma... Até uma... Já tava com... Não tava... Não era... Poucas pessoas ainda tinham acesso à internet. Nem todo mundo tinha. Certo? Tinha gente que usava o console só pra jogar offline, né? Esse aí não teve problema. Porque até porque se ele... Se ele fosse banido, ele continuava o console, né? Pra você jogar offline, não amar os jogos, né? O jogo não para de funcionar. Ele só é banido da rede da Microsoft. Eles tiram o videogame da rede da Microsoft. Certo? E aí chegava uma mensagem pra você em inglês, tá? É... Dizendo a seguinte... A... Dizendo o seguinte, né? Esse videogame foi banido, né? Porque ele está modificado, fora dos padrões da equipe Microsoft, etc. E pá. Eles falavam isso. Entendeu? E aí, seu videogame... Na época, os 360... Muitos 360... Acho que não tinha nem os LIM. Era só aquele brancão, né? Era várias placas, né? Tinha a placa Jasper. Tinha o modelo arcade também, que não vinha HD. Esses Xbox brancos que dominavam o mercado nessa época. E aí não tinha Wi-Fi, cara. Pra quem usava o Wi-Fi no Xbox, né? Tinha que ter aquele adaptadorzinho. Você conectava aí o Wi-Fi e aí ele dava... Você jogava online, né? Mas aí era caro. Aqueles adaptadorzinhos. E o 360 não pega aqueles mais baratos que você compra aí a 20 reais. Não pega. Então você tinha que gastar esse específico da Microsoft. Colocar no seu videogame pra poder jogar Wi-Fi. Então, mano. A gente botava cabão mesmo. Metia o cabão lá. E até jogava melhor. Até melhor. Era até melhor jogar. Então, você conectava e ele dizia que não podia. Ele conectava na internet. Dizia que tinha um cabo ali. Conectava. Dizia que tava conectado na sua internet, mas não conectava na live. Entendeu? E isso era uma tremenda... Era assim. É como se... Mano, é como se tivesse uma pessoa morrida. Porque naquela época, né? Hoje eu não ligo tanto. Mas naquela época, a gente se conectava... Cara, eu via até filme com meus amigos, mano. Eu via filme. Ele botava pra ver um filme e ficava vendo com ele junto. Passava um filme na tela quente. Ele ligava pros caras e falava... Ué, vamos assistir um filme junto. Vambora. Ficava todo mundo com o headset ligado. Botava na... Botava na TV, mano. A gente ficava conversando em grupo. Cara, isso era mega, hiper inovador, mano. E assim... Enjoou. Vamos jogar. Vamos marcar a galera. Vamos jogar. Left 4 Dead. Mano, Gears of War. Halo. Nossa, cara. A gente foi uma das melhores épocas. Sem dúvida nenhuma. Tá? E quando eu partia do momento que todo mundo só usava pirata. Entre... De 10 pessoas, uma ou duas, tinha um videogame totalmente bloqueado. Eu não. Meu videogame, eu tinha jogo pra cacete, mano. Tinha tudo quanto era jogo pirata que você possa imaginar. Eu tinha. E aí... Banido, mano. Banido. E foi um. Foi meu irmão. Foi banido. Meu amigo. Foi banido. Outro. E foi um. Foi, mano. Chegou. Foi banido. E a gente se reuniu na época no MSN pra discutir isso. E realmente a gente teve ciência aí de que a Microsoft estava fazendo essa limpeza. Fiquei mais ou menos aí quatro meses aí sem Xbox 360. Até lançar o famoso desbloqueio LT 3.0 do 360. Que deixava em modo stealth o firmware lá. Parece que o IP. Eu não entendo muito bem. De repente me corrigem se eu estiver falando alguma besteira, tá, pessoal? Mas aí ele deixava lá. O cara na época me explicou lá. Eu tinha alocadora, né? Mas não trabalhava com venda. Mas eu tinha já alocadora. E já tinha uma pequena experiência, né? Sobre essa parte, assim, de software, de rádio, né? E o cara me explicou. Só vai melhorar. Vocês só vão poder pegar um 360 pra jogar online desbloqueado só quando sair o tal LT 3.0. E aí veio esse desbloqueio LT 3.0. E salvou nossas almas, cara. Eu vendi o meu lá banido pra uma pessoa que não ligava, né? Queria jogar. Vendi barato, cara, tá? Vendi bem barato. Se não me engano eu vendi por 500 reais, cara, na época. E peguei depois um novo. E aí desbloqueio LT 3.0. E depois daí nunca mais tive problema. Rolou outras ondas, sim, de banimento, tá? Mas eu não tive essa infelicidade de ser banido. Tá, pessoal? Então, assim, cara, essa história aqui. Muitas pessoas vão lembrar. Comenta aí, pessoal. Comenta aí no vídeo aí. Fala que você tava nessa época, cara. Que como foi triste. Com o que você tava fazendo. Se você jogava muito online. Se você não sentiu muito. Porque, mano... Cara, não sei você, mas eu, meus amigos, a galera aqui, cara, ficou um clima de morte, mano. Parecia que tinha morrido alguém. É, mano. Foi muito sinistro, pessoal. Muito sinistro, cara. Eu vou deixar um link aqui, cara, da matéria. Tá, vocês aí tiverem... Quiserem se interessar nessa matéria de 2009, inclusive. Foi no Aps, né? Foi em novembro. Eu lembro até hoje, perto do Natal. A gente doido pra jogar, mano. Eu passei... Nossa, cara. Foi horrível. A gente ficou jogando. Fiquei jogando. Pelo menos eu tinha jogo pra cacete, né, cara? Então, assim, cara... Comecei a zerar os jogos que eu não tinha zerado. E enjoava. E... Ganhando conquista, cara. E as conquistas... Eu adorava as conquistas, né, cara? E eu sabia que as conquistas, né, que eu fosse ganhar ali no videogame offline, não iam servir pra quando eu pegasse a minha conta, né, e logasse no videogame novo que eu fosse comprar. Porque ele não ia atualizar. Mano, é... Nossa, cara. Ah, e... Sem contar... Sem contar que... Que, assim, a gente criava... Isso eu não falei no início do vídeo, né? A gente não criava a conta da Microsoft, né, da Xbox Live aqui no Brasil, não, meu amigo. A gente tinha que criar, tá, a conta com o endereço lá de fora. Porque a Microsoft, nessa época, ela não disponibilizava o serviço no Brasil. Tá, então, assim, brasileiro, mano, já fazia pirataria e ainda fazia isso. A gente não se comprava... Não comprava... É... A gente só comprava na Live, na loja da Xbox Live, quem tinha cartão internacional. Naquela época quase ninguém tinha. Entendeu? E outra coisa... É... É... E outra coisa... Se você colocasse... Você... Pra gente renovar, né, todo ano na Live ou trimestralmente, né, a gente tinha que colocar o código. Só o código de 25 dígitos lá. O bom e velho código de 25 dígitos. Então, assim... Mano, brasileiro sofreu. Tá? Sofreu, mas também usufruiu muito. E a nossa vida era assim antigamente. Derrota total. Valeu. Essa é a minha experiência aí de hoje aí. Queria contar pra vocês isso aí. Tá? Se você se identificou ou se não identificou, compartilha aí com os amigos aí. Deixe esse like aí. Valeu, meus amigos. Um grande abraço aí. E fui.